... General, bom dia. Expectativa para esse 6 de outubro? Expectativa é grande. Fizemos nossa caminhada com o apoio da população, apresentamos nossos projetos, visitamos tudo que é comunidade, tudo que é bairro. E agora está na mão do eleitor, está na mão de Deus. Bom, o Foz do Iguaçu, pela primeira vez, pode ter o segundo turno. Se tiver, está preparado? Sempre, sempre preparado. A gente sempre quer ganhar, ganhar no primeiro round, vamos dizer assim, mas estamos preparados para o segundo turno, até porque a crescidade cresceu, as concorrências são grandes, e foi um crescimento nosso, de uma aprendizagem grande, que foi ultrapassando, foi crescendo, crescendo mais no final. E agora estamos em uma posição, diria-se, mais vantajosa, pelo menos as pesquisas dizem, vamos ver. Preparamos para o segundo turno? Sim. Ok, obrigado, general.